Música Lembre de se inscrever no canal, não esqueça de deixar o seu like, porque o like ajuda a impulsionar o nosso vídeo também. Se você não se inscreveu, se inscreva. Mateus 28, 18 a 20, é o texto que vai servir de base para a nossa mensagem, a tarefa inacabada. Qual é a tarefa inacabada? A tarefa da evangelização. Nós precisamos dar continuidade. Como igreja, essa é a tarefa principal. Eu e você fomos comissionados para isso. Vejamos o texto. Jesus aproximando-se e falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta mensagem é uma mensagem que eu já preguei para os irmãos algumas vezes, e eu quero retorná-la para aquecer o coração de vocês, com relação à tarefa inacabada, à tarefa de missões. Essa é a tarefa principal da igreja. Esse slide, ele é bem animadinho, e ele vai mostrar para a gente alguns dados bem conhecidos da igreja, que faz missões, igreja que não faz missões e não conhece, sobre a janela 1040. A janela 1040 é essa parte do mundo, onde estão muitas nações que ainda não conhecem a Cristo, mas nós temos bastante missionários nessa janela 1040, onde estão várias agências e vários missionários. Mas eu quero mostrar a vocês a janela 50 por 50. A janela 50 por 50 envolve a Ásia, e ali estão os países mais resistentes ao Evangelho. Nós estamos ali na Tailândia, eu vou falar um pouquinho de Tailândia, temos nosso missionário com a missão Avante, irmão Silvio e irmã Márcia Onoi, fazem um trabalho muito bonito ali na Tailândia. De vez em quando eu coloco carta de oração deles no nosso grupo. Aumentando a janela 50 por 50, para os irmãos terem uma ideia, uma noção, de quanto essa janela é importante, você vai observar que 53% da população do mundo está ali, porque os países mais populosos estão na janela 50 por 50. Índia, China, Tailândia não é tão grande, mas está nesse grupo. E eu vou mostrar para vocês os países que estão nessa janela 50 por 50. Índia, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Mianmar, Tailândia, Malásia, Singapura, Indonésia, Mongólia, temos a missionária irmã Eliette, que já esteve aqui na nossa igreja, voltou para a Mongólia, está fazendo um trabalho bonito de plantação de igreja na Mongólia. Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, China, Taiwan, Hong Kong, Filipinas e Brunei. Essas nações são nações resistentes ao evangelho, porque ou o hinduísmo comanda o país ou o budismo. São países com muita resistência ao evangelho de Cristo. Por isso a gente precisa concentrar forças nesses países. E quando você orar, lembre-se de orar para que essas nações sejam alcançadas e que os missionários que ali estão possam fazer a obra a qual eles foram chamados. Nessa janela 50 por 50, 91% das pessoas que residem ali não conhecem a Cristo. Aliás, na Tailândia ainda é comum você conversar com alguém e falar de Jesus e eles não saberem quem é Jesus. Eles nunca ouviram falar. Não tem Natal na Tailândia, por exemplo. O Natal que eles comemoram em outra época é um Natal chinês, que é totalmente diferente porque não lembra Cristo. Natal chinês é o Natal budista, né? E eu estive na Tailândia por duas vezes e percebi isso em loco. É bem difícil, irmãos. A opressão, a guerra espiritual na Tailândia é algo bem forte. Então, se 91% que estão aqui nesses países não conhecem a Cristo, nós vamos perceber que há uma grande resistência ao Evangelho. É importante a gente conhecer esse fato. Você já pensou como poderia ajudar essas pessoas da janela 50 por 50 a ouvir falar de Jesus? De que maneira nós podemos ajudar? Indo, contribuindo e intercedendo. São as três maneiras. Começa intercedendo, depois você começa a contribuir mensalmente com o missionário que esteja ali e, quem sabe, Deus um dia chama você. Esse é o meu grande sonho, enviar alguém desta igreja ao campo missionário transcultural, ok? Vamos caminhar mais um bocadinho. Na Tailândia, vou falar um pouquinho da Tailândia porque eu conheço a Tailândia, né? Daqueles países que nós estamos comentando. 99,6% das pessoas não são cristãs. Então, elas vão ser identificadas por essa carinha do smiley triste, tá bom? Daqui a pouco você vai ver uma imagem que vai te ajudar. Em um grupo de mil pessoas, você deverá encontrar quatro carinhas alegres que serão quatro cristãos. Num grupo de mil pessoas, quatro serão evangélicas. É nessa proporção que você encontra um evangélico, um cristão na Tailândia. Irmãos, é pior do que procurar agulha no palheiro. Procurar um cristão na Tailândia é raríssimo encontrar, a não ser que você vá sabendo quem é o cristão. Quando eu fui à Tailândia, eu fui ao encontro dos missionários, então eu sabia que eu ia estar com cristãos. Mas, para você ter uma ideia, eu quero fazer esse exercício com você. Procure aqui, pode levantar e vir aqui procurar um smiley triste. Alguém já achou um? Aqui tem... Alegre. Alegre, perdão. Alegre. Alguém achou? Alegre. 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 Mostra, irmã Helene. Ai, mas de longe. De longe? Perdeu. É, de longe foi uma coisa. Perdeu. Tá por aqui, ó. Tá por aí? Tá. Tá aqui, ó. Na sexta... Então eu vou dar uma colinha para você. Fica aí, irmã Helene. Vou te dar uma colinha. Ó. Eu tenho uma colinha anotada aqui. Achou? Muito bem. Na minha Bíblia, primeira linha tem uma carinha. Primeira linha, lá em cima, tem uma carinha do smiley feliz. Aqui. Na décima primeira linha, também tem. Conta, um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze. Aí tem uma carinha alegre. Na onze. Aqui. Aí. Agora vai para a décima quarta linha. É onde é na sua? Dois, três, quatro, cinco. Mostra aqui. Carinha feliz. Aí ele aqui, ó. É, aqui. Aí. É a última. Fica aí para você achar a última carinha feliz. Décima quinta linha. Logo abaixo. Não, estava na décima quinta. Na décima quarta. E na décima quinta tem, ó. Décima quarta, né? Deve ser essa. Não, estava na décima quinta aí. Está ali embaixo. É. Tem um ou outro aí. Procura aí para achar. Aonde você falou? Que é bem aí do lado. É onde você falou. É, por aqui. Ótimo. É bem difícil? Aqui, ó. Achou? Aí. É bem difícil ou não? É mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. É tão difícil de encontrar, irmão, que eu fiz a colinha na minha Bíblia para eu saber onde estão os smiles. Eu faço esse exercício. Ah, joia. Então, irmãos, isso aqui é uma realidade. Parece... É um jogo. É uma brincadeira. Mas que representa bem... De maneira bem minúscula a realidade da Tailândia. E aí, irmãos? Eu estou pensando em um país. Mas nós estamos falando de mais de 20 países. Onde estão 53% da população do mundo. Quem é bom de geografia faz a conta aí. Qual é a população do mundo hoje? Oito. Chegando a oito, né? Vamos fazer uma conta redonda. Se 50% da população do mundo... 53 exige nessa região, da janela 50 por 50, quantas pessoas estão ali se for 50%? 4 bilhões de pessoas. Irmãos, é muita gente. Nós estamos no Brasil acostumados com ver igreja em cada esquina. Nós vamos para o Vale de Equitione agora, sexta-feira. A realidade já é outra. Lembra? Não tem uma igreja em cada esquina. Alguns perguntam... Por que vocês vão tão longe para evangelizar se aqui no Rio pode acontecer evangelismo? Sim, tem que acontecer aqui porque Atos 1.8 está escrito lá. É a nossa missão. A nossa visão. Nós temos como base Atos 1.8. Vamos recitar a nossa base bíblica para fazer missões? Atos 1.8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E se me ex-testemunha tanto em Jerusalém. É aqui. Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos indo para a nossa Samaria. Nós estamos saindo do nosso raio de ação. Por quê? Temos que ir até os confins da terra. Como que eu vou até os confins da terra? Através da missão Avante, quando eu contribuo com o missionário. E aqui eu quero fazer um alerta. Por que eu estou falando de missões hoje? Primeiro, por causa da viagem missionária que nós vamos fazer. Segundo, nossa oferta missionária está diminuindo. Não pode, irmão. Não deixe a peteca cair. Os missionários precisam da sua ajuda e da minha ajuda. Não é só oração e não é só dinheiro. Mas o dinheiro também. Quando a gente oferta, a gente demonstra o nosso amor, o nosso carinho. O nosso compromisso com eles. Não pare de ofertar. Porque o trabalho missionário não pode parar. Ok? Então, através da missão Avante, é uma agência séria. Você pode contribuir. Eu faço parte da diretoria. Eu conheço a missão Avante. É uma agência séria, comprometida com o Evangelho do Reino. Nós não enviamos missionário para fazer turismo. Nós enviamos missionário para plantar igrejas e fazer discípulos. Foi o que Jesus nos ensinou em Mateus 28. O projeto Conhecer e Servir é o projeto que Poliana foi no começo. Lembra de Poliana? Aí ela voltou no projeto Conhecer e Servir, que é curto prazo. Ela vai ao campo para conhecer a realidade do campo. E na volta, a pessoa passa por uma avaliação. E ela depois, se aprovada no processo de retorno, a gente pode enviá-la para ser um missionário de carreira. A Poliana foi, está na Espanha, sendo bênção. Hoje ela está pregando via internet, lá na igreja do pastor Marcos Fernandes. Meu abraço para a Poliana quando estiver vendo esse vídeo. Deus te abençoe. Oramos por você. Estamos segurando as cordas. Não desanime. Fique firme. Daqui a pouco, ela vai receber esse recado. Então, irmãos, por que que essa tarefa inacabada diz respeito a mim e a você? Porque, deixa eu falar um detalhe. Quando eu cheguei para pastorear essa igreja, um dos irmãos da liderança da igreja disse Pastor, a nossa igreja não tem um estilo de missões. Eu falei assim, então não é igreja, irmão. A tarefa principal da igreja é a evangelização. E a evangelização do mundo. E aí, Josué Martins, diretor do presidente da Missão Avante, falou assim, Odelei, dá uma dieta missionária para essa igreja. E aí, eu fiz isso. Alguns foram embora, outros ficaram firmes. E nós, cheguei nessa igreja, a igreja contribuía com 20 reais com um missionário que nós nunca vimos. Eu falei, ó, vamos cortar esse sustento, porque eu não sei quem é essa pessoa, ele não reescreve, não sei se está vivo, não sei qual é a realidade dele. Então, nós cortamos aquele sustento, que não era sustento, né? 20 reais naquela época, não seria 100 reais hoje. Não seria. É brincadeira, irmão, dizer que uma igreja com quase 100 membros dando 20 reais de oferta a missionária, dizendo que fazendo missões. Eu falei, ó, nós não estamos fazendo missões ainda. Nós vamos fazer missões. E aí, comecei uma dieta missionária. Dieta missionária, viva a igreja. É muito bom. Você ora mais, você contribui, você se alega, você ganha amor pelas almas perdidas. É uma bênção. Irmãos, se vocês soubessem como é que está meu coração, eu estou me sentindo assim igual o Caleb, sabe? Eu vou sexta-feira para o Jequitonha evangelizar, pregar, ensinar, servir os irmãos. Ontem estava falando com o pastor Marconi, é um dos pastores que vai nos receber lá, na cidade de Medina. Ele está feliz. Você ouve o áudio dele, você percebe na voz dele a alegria, sabe? Vão quatro irmãos do Rio de Janeiro para ajudar, servir a igreja. Eu falei, pastor, nós queremos servir a igreja. O que o irmão disser que a gente tem que fazer, a gente vai fazer. Lavar banheiro, terreno, evangelizar, visitar, pregar, ensinar, o que for necessário. Nós estamos aí para servir. E vai ser uma bênção. Por isso você precisa orar. Mas além de orar, você pode contribuir com a nossa viagem. É um privilégio seu, você vai participar orando e também contribuindo. Então não fica ralentando não. Seja mais ágil nessa situação, tá joia? Irmãos, olha só. A coisa boa, deixa eu falar para vocês aqui. E é bom que já grava ali, os irmãos também que vão ver depois, vão já saber. Porque nosso projeto indo ao Jequitonha hoje, agora, semana que vem, é para espiar a terra. Porque no período do carnaval, do ano que vem, nós queremos levar uma caravana. Pelo menos um micro-ônibus. Então já prepara a sua malinha, começa a orar. Separa esse período que é de recesso para a gente ir ao vale, irmão, evangelizar. Você vai ter uma experiência. Você vai voltar diferente dessa viagem missionária. Eu tenho certeza. Porque eu já fiz isso algumas vezes, irmãos. A gente ganha um vigor, a gente volta. É Salmo 126. Aqueles que levam para o céu da semente, andando e chorando, voltarão sem dúvida, trazendo consigo seus moles. Fecha o parênteses do anúncio da viagem missionária. Se você quiser ir, me procure no particular. A gente pode conversar sobre essa viagem no carnaval de 2023. Nós vamos munir o canal. Wanderlei, Andrade, Palavra de Esperança. Nós vamos munir lá com foto. O Instagram vai estar sendo abastecido. Vocês acompanhem. Porque onde a gente vem, a gente vai estar mostrando foto para vocês orarem. Não é para divulgar o trabalho, não. É para pedir oração. Estamos em cidade tal. Esse é o pastor tal. Estamos aqui. Vocês vão ver lá, Aldo, meu irmão Romildo, nas visitas, pregando, evangelizando. Eu acho que não vou nem dormir direito essa semana. Ô, glória! Vamos lá. Missões é uma tarefa para toda a igreja. Irmãos, entenda isso. Fazer missões é a tarefa da igreja, irmãos. Não é só tarefa. É a tarefa principal. Evangelizar, irmãos. Não podemos ficar... Não podemos ficar... Quando o Pedro e os apóstolos foram indagados de parar de pregar lá em Atos, eles disseram É impossível. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E a gente quer anunciar essa palavra. O evangelho, as boas novas chegaram para nós. Nós fomos libertos, irmão, do império das trevas. Temos que anunciar essas boas novas. Como que faz missões? Os pés do que vão. Aí vocês vão orar por nós no final do culto. Eu, Aldo e o irmão Romildo. Então, nós temos os pés de vocês. Nós iremos. Os joelhos dos que oram, aí são vocês. Vocês vão ficar na retaguarda. Nós não vamos ter culto dia 24. Nós vamos estar lá pregando o evangelho lá. Mas vocês vão estar em casa orando por nós. Os joelhos dos que oram, irmã Georgina, vai orar por nós. Porque precisa orar. Porque a oração é que vai sustentar as cordas, irmãos. Eu sei que vai ter algumas situações lá que nós vamos perceber claramente. Tem gente orando por nós agora. Livramento, cuidado de Deus, palavra direcionada para a pessoa certa. Porque numa viagem evangelística, você não sabe o que vai encontrar. Você vai encontrar endemoniado, vai encontrar gente doente, vai encontrar como? Opressores, gente oprimida. Como é que vai? Vamos encontrar gente desanimada, vamos encontrar gente forte, vamos encontrar gente alegre. Nós vamos falar a liderança das igrejas para fortalecer. Porque uma igreja fortalecida, uma liderança fortalecida é uma igreja que vai dar fruto para a glória de Deus. E esse é o nosso objetivo. Mas também, missões se fazem com as mãos do que investem. Então, é mãozinha no bolso. Agora tem Pix, é mais fácil ainda. Enviadores que procuram dar treinamento com excelência e uma liderança na retaguarda que se importa. Isso não pode faltar em missões. A gente geralmente vai até aqui, né? Os pés dos que oram, os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que investem. Mas esses dois pontos aqui não podem faltar. Para se fazer um trabalho com constância, a longo prazo, sério, plantação de igreja, tem que ter uma igreja enviadora por trás, séria, comprometida e treinamento específico para onde vai. Conhecer a cultura, a realidade. Eu vou conhecer a cultura, a realidade lá, de Jequitonha. Irmão Romildo e Pastor Marco já conhecem bastante. Eu vou conhecer. Eu tenho uma noção, mas eu não sei o que eu vou encontrar lá. E uma liderança na retaguarda que se importa. A gente não pode enviar uma pessoa ou ela se auto-enviar, porque quem envia é a igreja. Mas a igreja que envia tem compromisso de sustentar o obreiro que está no campo. Por isso, esse é nosso dever. Muitos têm priorizado o ir, o fazer sem o ser. E aí eu quero ir lá para Filipenses 4.8 para a gente entender isso. Por que o ir é importante? Ir é importante? É. O fazer é importante, mas o ser é mais importante. Porque o ser aqui está falando do caráter. Gente que esteja comprometida, gente que esteja com caráter bonito. Filipenses 4.8 é uma definição de caráter. Você quer entender o que é caráter? Filipenses 4.8 é o texto que define o que é caráter. Juliana está aí? Filipenses 4.8? Pode ler, por favor? Meu coração arde quando eu leio esse texto, porque eu peço a Deus, Senhor, me dá esse caráter. Eu quero ter esse perfil. O hino, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Aleluia! Isso ocupe o vosso pensamento. A palavra pensamento é uma palavra-chave em Filipenses. Não posso falar de Filipenses agora, mas a palavra pensamento é a palavra para a mente. E a palavra mente aparece muitas vezes na carta de Paulo aos Filipenses, porque é uma carta escrita para a mente. É uma carta fantástica, a carta de Filipenses. É a carta da alegria. Você precisa ler. Se não está alegre, leia Filipenses. Você vai se alegrar. Lá, a carta de Filipenses fala sobre quatro ladrões de alegria e quatro recursos para vencer os ladrões de alegria. Você precisa conhecer, hein? Quatro mentes que vencem os ladrões de alegria. Um dia vamos gravar algo sobre isso. Vamos lá. Primeiro, vamos lá para Marcos capítulo 3 agora. Primeiro, Jesus chamou para perto. Por que Jesus primeiro convocou os discípulos? Porque ele queria morar junto, ele queria estar perto. Irmãos, andar junto é muito bom. Eu vou conhecer muito mais o Aldo e o Romildo nessa viagem missionária do que todo esse tempo que a gente já está andando junto. Nós vamos comer junto, dormir junto, acordar junto. Vai ser muito bom. Com certeza, eles vão ver meus trejeitos, meus costumes, minhas esquisitices e eu vou ver as esquisitices dele. Vou ver quem ronca, quem ronca mais, quem ronca menos. Vai ser muito bom, irmão. Vai ser muito bom. Nós vamos voltar, irmão, afiado. É o ferro que afia o ferro. Vai ser uma maravilha. Eu estou muito feliz. Vamos lá. Marcos capítulo 3. Irmã Helene, consegue ler para nós? De 13 a 15? Sim. Por favor. Depois Jesus subiu as montanhas e convocou alguns discos e escolheu. E os convidou a subir e reunir-se com ele ali. E eles foram. Então ele selecionou 12 deles para serem seus companheiros constantes e saírem para pregar e expulsar demônios. Ok. No versículo 13 nós temos o ser. Depois subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Jesus está chamando para perto para investir no caráter deles. Então primeiro Jesus queria torná-los pessoas restauradas, de caráter bonito. Isso é feito através do discipulado. Depois é que ele designou, enviou. Esse designar aqui é enviou, é o fazer. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar, olha o enviar aí, e pregar. E exercer a autoridade de expelir demônios. Mas não é só a autoridade de expelir demônios. É a autoridade de Mateus 28 que nós lemos hoje. Já duas vezes, Mateus 28, 18. É me dado todo o poder, toda a autoridade. Jesus delegou essa autoridade a nós como igreja, irmão. Nós não temos que ter medo. Nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Nós seremos embaixadores de Cristo lá no vale, ou lá onde o Senhor nos enviar. Eu quero anunciar desde já, aí uma palinha. Terça-feira, hein, dia 19, às 20 horas, a live com Michel e Monara, que estão servindo a Deus lá em Moçambique, na África. Não perca essa segunda live. Vai ser muito boa. Já fica a propaganda aqui. Se eu esquecer, eu já falei. Ok, irmãos? O caráter precede a missão. Por que o ser é mais importante que o fazer, irmãos? Irmãos, às vezes nós nos impressionamos com as pessoas que fazem muita coisa. Tem gente na igreja que tem 10 cargos. É presidente da sociedade feminina, é tesoureiro, é obreiro na evangelização, canta no louvor, dirige a Kombi, lava banheiro, cuida da ornamentação. É um faz-tudo. E a gente acha, olha, esse irmão é uma bênção. Irmãos, não é o mais importante. É bom ser bênção. É bom a gente trabalhar no reino de Deus. É gostoso servir. Eu amo servir a igreja. Mas tem que tomar cuidado com o ativismo. Deus não se impressiona com o ativismo. Muitos cultos, muitas reuniões. No discipulado com pastores, o pastor Josué, conheci ele no discipulado com pastores. Uma das primeiras perguntas que ele faz no começo do discipulado é como é a sua agenda? Fala pra mim a sua agenda. Aí a gente quer impressionar. Não está no discipulado ainda? A gente quer falar, não, tem culto de segunda-feira, tem terça-feira eu visito, quarto eu faço gabinete, quinta. Aí no final ele respira assim e fala assim, que dia que você dorme, descansa? Quando você vai à praia? Quando você sai com seu filho? Tem filho? Quando é que você sai? Qual foi a última férias que você tirou? Aí já pega, né? Que o pastor acha que não pode tirar férias. Irmão, tem que parar, tem que tirar férias. Pastores, parem. Parem, vocês vão morrer se vocês não pararem. Por favor, ouça. Deus está falando com você agora, pastor. É necessário férias. Fecha o parênteses. Então, não é, irmãos, o fazer. O fazer só impressiona a gente. O que Deus quer, e isso aqui é uma frase do Ronaldo Lidório, que eu falei nele hoje, né? Vamos ler essa frase do Ronaldo Lidório? Ela é muito importante. Vamos ler? O caráter precede a missão. E se isto é verdade, precisamos em nossas igrejas locais e escolas de missões fazer mais do que treinar missionários. Precisamos fazer discípulos. Irmãos, é aqui que nós erramos como igreja. Nós juntamos gente por juntar. Eu vou terminar mostrando a igreja Coelho e a igreja Elefante. Fica aí, não vai embora, hein? Esse vídeo está muito bom. Você quer ser igreja Coelho ou igreja Elefante? Você vai decidir daqui a pouco. É a decisão que eu vou deixar com você. Como igreja, você e eu precisamos obedecer ao dono da igreja. Quem é o dono da igreja, irmãos? Jesus Cristo. Se Ele não for o dono, não é igreja. É clube, é gospel, é qualquer outra coisa, mas não é igreja. Se é igreja, é o Senhor Jesus Cristo que é o dono da igreja. E nós somos a noiva. Nós somos aqueles que fomos resgatados. O sal fora do saleiro. A gente precisa brilhar. A luz precisa brilhar através de nós. Então, obedecer é uma decisão que não temos escolha. Ou a gente decide obedecer, ou a gente decide não obedecer. Então, não tem muita escolha, né? Suas últimas palavras em Mateus 28, que é o nosso texto básico, são uma ordem. O que está escrito lá, irmão, é mandamento. Portanto, id, ali, o berbo está no imperativo. O fazer está incluso ali, mas é fazer debaixo da autoridade que Jesus nos ensinou. Então, eu e você precisamos estar dispostos a obedecer, porque é mandamento, ok? Igreja que não faz missões está em pecado. Como igreja local, precisamos nos conscientizar que somos resposta de Jesus às nações. Não só às nações, mas para o Brasil também. Por isso que nós vamos ao Vale de Akitonha, que é a nossa Tailândia, como disse o irmão Romildo ainda pouco. A nossa Tailândia está ali. De cada mil pessoas no Vale, cinco conhecem a Cristo. Irmãos, tem que ser pregado o Evangelho muito ali. Nós vamos lá para fazer isso. Precisamos pensar de maneira global. É o mundo, irmão. Deus amou o mundo. O que ele fez? Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Deus amou a toda criatura. Precisamos estar dispostos à disposição do cabeça, que é Cristo, a fim de que todos os povos da Terra sejam abençoados. E aí nós vamos olhar o Salmo 67, que é um dos Salmos missionários na Bíblia. Eu amo este Salmo. A primeira vez que eu fui ministrado nesse texto foi através da vida do irmão Kenkudo, missionário fundador da Missão Avante. Uma bênção. Aprendi e aprendo muito com este homem. Irmão Pastor Kenkudo e Daiane, missionários que deixaram tudo e viveram, estão aqui no Brasil servindo, plantaram uma igreja entre os japoneses, eles são oriundos do Japão, americanos naturalizados, e vieram para o Brasil servir ao Brasil, fundaram uma igreja entre os japoneses ali em São Paulo, fundaram a Missão Avante e discipularam pastores. E Josué foi alcançado e nós fomos alcançados por causa do ministério desse casal abençoado. O Salmo 67 é um Salmo missionário, não esqueça isso. Como assim, pastor? É, você vai ver agora. Vamos lá? Onde é que a gente pode ver missões aqui? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para que o salmista ora para que Deus nos abençoe? Para comprar um iate novo? Para fazer viagem para a Europa? Não. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Está aqui claro o objetivo. O salmista ora para que Deus o abençoe, para que se faça conhecido e notório a salvação a todos os povos. É um Salmo missionário. E aí ele continua. Alegrem-se, louvam-te os povos, ó Deus, louvam-te os povos todos. Olha as nações aí. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvam-te os povos, ó Deus, louvam-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra te temerão. Olha aí como é que conclui com missões. Abençoa-nos, teus confins da terra te temerão. Então, é um Salmo missionário, irmãos. Eu quero ser abençoado para abençoar outros. Irmãos, a nossa vida tem que ter o propósito de alcançar o próximo. A gente não pode ficar olhando em torno do nosso umbigo. Muitas de nossas preocupações e ansiedades é que nós estamos olhando para o lugar errado. Estava orando agora com o Marcos, com o Barbudo e o Aldo, ouvindo a história do amigo do Barbudo. Que coisa triste, que situação complicada está vivendo. Eu não tenho batalhas diante do que o Barbudo falou a respeito do amigo dele, que perdeu o filho da maneira como perdeu. E aí a esposa, perdeu a esposa recentemente. Perda de ente querido é forte, irmãos. É algo que deixa a gente em crise. Se a gente não estiver bem firmado na rocha, a gente balanceia. Então, cuidado, irmão. A vida passa muito rápido. Seja útil. Abençoe pessoas. Vai para frente. Para de ficar olhando para o seu próprio umbigo. Tem como ser útil e muita coisa para fazer ainda. A tarefa é inacabada. Esse é o tema. Tarefa inacabada. Vamos juntos, irmão. Dar as mãos a gente pode fazer muito mais. se a gente caminhar junto. Então, o Salmo 67 é um Salmo missionário. Não devemos gerar cristianês. O que é um cristianês, irmãos? Gente com cara de crente, se veste igual a crente, mas nega a eficácia da fé. Quem é que fala sobre isso? Leia aí, 2 Timóteo 3, 5. Se quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. Mas se não quiser, está aqui o texto. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Irmãos, tem lobo vestido de ovelha. Tem pastor lobo. Tem crente lobo. Então, cristianês é aquela pessoa que fala igual a crente, se veste igual a crente, mas nega a eficácia da fé. Fé aqui é fidelidade. É aquela palavrinha que o pastor Mandelei gosta. Pistóis, no grego. Alguém confiável. Isso é caráter. Cuidado para você não se tornar um cristianês. Fala igual a crente, anda até com a Bíblia na mão, mas o caráter não diz que você é um cristão. Então, é um cristianês. Parece todo mundo igual, né? Mas não é. Então, cuidado para você não cair nessa cilada aí de se tornar um cristianês. O que nós precisamos? Precisamos de eficácia na nossa fé. Autoridade. Já não é aquele testemunho que a mulher samaritana lá em João 4 deu. Os amigos, os conhecidos da mulher disseram, olha, já não é pelo que você fala, mas é pelo que nós ouvimos. Ele é o Messias. Samaria foi evangelizada por causa daquela mulher. A mulher samaritana, João 4. Uma das histórias evangelísticas mais lindas. Para se pregar o evangelho, sem erro, ali é um texto riquíssimo. Muito detalhe ali. Vamos entender a diferença entre um cristianês e um cristão de verdade. Atos 11, 26. Pastor, cristianês é o quê? É o cara que parece ser crente, fala igual a crente, se veste igual a crente. Mas, quando você aperta, não sai laranja. Não sai suco. Sai um veneno. Vê aquela pessoa que você aperta, ele quase rógina para você? Opa! Aí, já não é ovelha, é bode, né? Vem dar cabeçada. Jesus, nos livros dos bodes, Senhor. Vamos lá para Atos. Atos é um livro excelente, né? Base bíblica de missões está toda aqui. Atos 11, 26. Olha um cristão, irmãos. Olha como é que é notado um cristão. Luana, pode ler para mim? Atos 11, 26. Pode ler, Luana. E assim que o achou, levou consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha aí, olha aí, irmãos. Discipulado, irmão. Eles estão em Antioquia. Antioquia não é Jerusalém. Antioquia já é a Samaria de Jerusalém. Eles estão entre os gentios, pregando o evangelho. E aí, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Cristãos aqui, pode ser considerado pequenos cristos. Foi mais ou menos o que aconteceu lá com Pedro, né? Ele negou. Uma das vezes que ele foi negar, a mulher olhou para ele e falou assim, Ah, ah, você é um deles. O teu falar te condena. Você fala igualzinho a eles. Eu já vi você perto dele. Então, é impossível, irmãos. A gente traz no DNA. Quem é, é. Quem não é, a gente descobre rápido também. Um cristianês, é fácil de ver a falsificação do cristianismo nele. Um cristão de verdade, tem marcas. No primeiro contato, você já foi naquele lugar que você chegou, ninguém te conhecia. E aí, você, nas primeiras palavras, ou às vezes no teu comportamento, a pessoa fala, você é crente? É o bom perfume, irmãos. O bom perfume exala. O bom perfume de Cristo, não tem como represar ele. Eu andei de trem esses dias. Estão vendendo agora, vende tudo no trem, né? Estavam vendendo uma pomada preta, que é dez vezes mais forte que a canela de velho. Eu lembrei de Georgina, lembrei de mim, lembrei da irmã Sebastiana. Quase comprei, mas eu não comprei. Irmãos, o vagão fechado, aquilo com cheiro, mas um cheiro. Eu falei, Jesus, esse negócio deve ser bom mesmo, cara. E aí, todo mundo comprando cinco reais, uma bisnaga desse tamanho. Eu falei, meu Deus, deve ser falso isso. Mas o cheiro de arnica com mais não sei o quê. Tem arnica, tem não sei o quê. Já viu, Juliana? Pomada preta. Gente, é muito forte o cheiro. E o trem fechado, com ar-condicionado, né? Eu falei, Jesus, aí... Queima, tá? É. Queima. Então, irmãos, o bom perfume é impossível, irmão. Você entrar no trem, quando aquele vendedor passa, e você não sentir o cheiro. Olha que depois do Covid, eu perdi bastante do meu olfato. Olha que meu olfato tá meio fraco, hein? Mas quando um passou, e aí não passou cinco minutos, veio outro vendendo a mesma pomada. Quando o cheirinho tava indo embora, inundou de novo o vagão. Esse bom perfume, irmãos, é isso que vai fazer a diferença. Eu, Aldo, Romildo e Pastor Marcos, vamos levar o bom perfume lá pro vale. Pra glória de Deus. Vamos servir, com alegria. Vai ser muito bom. Então, eles foram chamados pela primeira vez, cristãos, convertidos de verdades que vão dar fruto. São servos. Gente que vai cumprir a grande comissão. É isso que nós vamos fazer, irmãos. Nós vamos servir. Não vamos lá pra ser servido. O que botar na mesa, nós vamos comer. Os irmãos sabem, eu não como carne seca, eu não como feijoada, eu não como um monte de coisa. Mas o que botar na mesa lá, eu vou orar e vou comer. Eu só oro a Deus pra Deus me dar livramento dessas coisas antes de chegar lá. Mas se eu tiver que comer, eu vou comer, irmão. Não tem conversa. Vamos dormir no banco de igreja ou no chão. Vamos levar uma coxinha, um travesseirinho. Eu gosto de dormir com meu travesseirinho. A gente vai servir, irmãos. É essa a missão. Jesus falou pra não levar o forje, não levar nada. Só ir na fé. Deus vai cuidar. E a gente vai. Estamos tomando algumas providências, mas nós vamos na força do Senhor. Amém? Você deseja obedecer a Jesus? Então, eu quero te fazer esse convite. Como que pode obedecer a Jesus? Indo, orando ou contribuindo. É só isso. Simples, né? Você escolhe. Começa orando. Depois contribui. Depois, quem sabe, Deus chama você pra estar no campo missionário. Igreja Coelho. Quero mostrar pra vocês a promessa que tá sendo cumprida. Você quer ser uma Igreja Coelho ou uma Igreja Elefante? Vamos entender a diferença? Pra encerrar. Igreja Coelho ou Igreja Elefante? Qual é a diferença? Dá pra ter uma ideia? O que é a Igreja Coelho? Eu já criei coelho, irmãos. Vocês vão ver o número aqui. É assustador. É assustador a gestação do coelho. Que tipo de Igreja você deseja ser? É a pergunta. Vou te apresentar. Igreja Elefante. Fertilizam quatro vezes por ano. Uma Elefanta ou Elefoa, não sei como fala. É Elefanta ou Elefoa? Elefanta, né? Os dois estão certo? Obrigado. Fertiliza quatro vezes no ano. Só quatro vezes no ano. Sua gestação, 22 meses de gravidez. As mulheres reclamam de nove, né? A Elefanta não pode nem reclamar, né? Maturidade sexual de uma Elefanta. Só aos 18 anos ela consegue realmente ser uma mulher de fato pra produzir, né? Uma Elefanta que vai ser sexualmente pronta. Em três anos, em três anos, ela vai, se for bem saudável, produzir dois ou três filhotes. Mas você já viu o Elefante arrancando árvore na floresta? Irmão, eles dão aquelas cabeçadas assim, ó. E dão um, dois, três. Derruba e vai comendo. Não tem tempo ruim pra um Elefante. A força que o Elefante tem é um negócio, né? É interessante demais. Então, uma Igreja Elefante é uma Igreja que demora a chegar à maturidade, a crescimento. Agora, vamos conhecer a Igreja Coelho? Que tem muitas por aí, né? Como é que é a Igreja Coelho? Eu criei coelho, tá? Isso aqui é verdade. Ó, fertilização é quase contínua. Quem já criou coelho aqui? Já criou coelho? Sabe do que eu tô falando, né? Ah, o meu filho perguntou. Pai, por que o senhor criou coelho? Pra comer, meu filho. Caixa de coelho é muito boa. Meu pai me fazia pegar o capim pra eles comerem. Eles comem dia e noite. Comem e vão fazendo o filho uma confusão doida. É dia e noite. A média de filhotes de uma coelha é de sete por gestação. Maturidade sexual. Sete meses elas estão prontas pra reproduzir. É um negócio assim que você não acredita. Em três anos, dois coelhos podem chegar a gerar 476 milhões de cria. É muita coisa. Vocês não têm noção. Só quem criou coelho sabe o que eu tô falando. Como que é rápida a reprodução desses bichinhos. Então, qual é a diferença? Aparentemente, essa igreja aqui é melhor, né? Porque reproduziu um monte de gente. Rapidamente. E aí tá uma moda agora na igreja brasileira de multiplicação, multiplicação, multiplicação. Quando você bota na balança, não tem teologia saudável. Não tem ninguém discipulando ninguém. É um negócio confuso. É um negócio que a igreja vira um grande clube, né? E eventos, eventos, eventos. Porque tem que sustentar com um evento pra poder arrecadar. Pra poder sustentar esse monte de gente que, no final, fica um negócio confuso. Aquela igreja sincrética. Aí mistura teologia. Eu vou mostrar uns detalhes aqui. Por que nós corremos risco com a igreja coelho? Porque a igreja coelho não tem base sólida no cristianismo, na sã doutrina. Não dá tempo de ensinar a sã doutrina, irmãos, a milhões de pessoas. Não dá. Nós não temos liderança suficiente pra isso. O que acontece hoje no Brasil é que a igreja brasileira precisa ser re-evangelizada. Que tem gente que tá ali, mas não se converteu de fato. Porque não tem fruto. Então, qual é a nossa grande batalha hoje, pra encerrar? Teologia concorrente ao evangelho. Teologia da prosperidade. Não é evangelho. É falso evangelho. Triunfalista. Essa teologia triunfalista é só vitória. Já ouviu essa frase? Só vitória. Isso é teologia triunfalista. Jesus nunca ensinou isso. Foge disso. Meritória. O evangelho meritório. Se você faz, se você dá, você vai ser abençoado. Não tem nada a ver, irmão. Salvação é pela graça. Edonista. É um evangelho que o homem tá no centro. É eu quero, eu posso, é o eu. É um culto ao homem. Nós estamos vivendo isso. Uma teologia naturalista. Os animais estão tendo mais valor do que as pessoas. Você hoje, olha, irmão. É mais fácil você ser processado porque chutou um cachorro do que se você empurrar uma pessoa. Se você maltratar um cachorro, tá dando cadeia. Por quê? Nós estamos voltando pra natureza. Cultou na natureza. Cachorro é a criação de Deus. Eu amo cachorro. Eu amo gato também. A Bíblia diz que eu não posso maltratá-los. Mas daí colocar eles na cama, na mesa. Chamar de filho. Aí não, né? Igreja liberal. Igreja liberal. Irmãos, o liberalismo parece coisa boa. É a igreja da porta larga. Jesus falou, vinde como estáis. Mas ele não falou, fica como estáis. Você pode vir como está. Vinde a mim todos que estais cansados. O convite é esse. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estais cansados, sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Jesus não falou, vim e fica. Não. Você vem e muda de vida. Porque o evangelho muda. Evangelho transforma. É o evangelho transformador. É o evangelho da porta estreita. Vem, mas arruma. O evangelho arruma a sua vida. Outra teologia. Legalista. Essa é uma teologia que vem, às vezes... Ela é muito maléfica porque... Desculpa os legalistas aí, mas eu não posso deixar de falar isso para você. Querendo você ouvir ou não. Essa teologia legalista, ela entristece a alma. Ela é pesada. Ela é trasfardo. Sabe? É uma graça que não é graça. É algo muito estranho. Eu não consigo entender a teologia legalista. Não sou liberal, não sou legalista também. Eu prego o evangelho da graça, evangelho da cruz, mas legalista não. Fuja do legalismo. Costumes. Costumes não tem nada a ver, né? O judaísmo na igreja, outro perigo. Irmãos, estão judaizando a igreja. É candelabro, é festa do tabernáculo, é não sei mais o quê, é arca. Agora, graças a Deus, passou a moda. Mas houve um tempo que a igreja só vivia em torno disso. Nós somos gentios, querido. A igreja brasileira é a igreja gentia. Não tem que judaizar nada. O Antigo Testamento tem coisa verdadeira lá. Tem muita coisa boa, mas eu não posso tornar-me um judeu para ser aceito por Cristo. Cristo não me pede isso. Nem a mim, nem a você. Outra teologia que tem trabalhado forte é o catolicismo, que às vezes está dentro de nós. Quem veio do catolicismo tem dificuldade para abandonar o catolicismo. O catolicismo, o pior do catolicismo é a idolatria. Infelizmente, a idolatria tem levado muita gente para o engano. E Morromildo fala uma coisa interessante, né? O catolicismo tem 30% de verdade. 70% é ensinamento que não é bíblico. Então, parece verdadeiro, mas é falso. Não é verdadeiro evangelho. Eu não sei nem se esse vídeo vai permanecer no ar, mas eu tenho que falar a verdade. Fundamentalista é outra teologia que atrapalha a igreja. É uma igreja que engessa, sabe? Muito não pode, é muito... Cuidado, cuidado. Não é bem assim. É o evangelho. O poder que liberta é o evangelho da cruz. É ele. É centrado em Cristo. Se Cristo está fazendo, faça. Se Cristo fez, copie. Pode fazer. É sã doutrina. A doutrina dos apóstolos é baseada nos evangelhos. Então, siga o que o evangelho escreveu. Daí a importância, querido, de estudar o Sermão do Monte. Tem aí uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte no canal. Assista. Você vai ser edificado, tenho certeza. Universalismo. Prega uma doutrina de que Deus é único, um só, e no final vai salvar todo mundo. Tem pastores aí, renomados, pregando isso na internet. Cuidado pra você não ser enganado. E a teologia de Deus e Papai Noel. Deus que, no final, vai abençoar todo mundo. Irmão, não existe Deus e Papai Noel. Deus é justo, santo, e Ele requer de nós santidade. Não existe isso. Ah, Deus e Papai Noel. Não, é um Deus que está rindo pra todo mundo. É um Deus que gosta de todo mundo, ama todo mundo. No final, vai levar todo mundo pro céu. Cuidado, não creia nisso. Deus e Papai Noel. Tem uma teologia parecida. Alguns pastores, até bem humoristas, pregando aí na internet. E dizendo que é chamado por Deus. Cuidado, cuidado. Ouça o que Ele está pregando. Teologia da missão integral. É outra que tem atrapalhado a igreja. Porque a missão integral inverteu. É salvar a natureza pra salvar o homem. Não, isso não é bíblico. Jesus morreu pra salvar a natureza. Jesus morreu pra salvar o homem. Do pecado. Cuidado, a missão integral, ela tem uma roupagem que, às vezes, engana, hein? Bom, é o que eu penso. Você pode pensar diferente de mim, não tem problema. Pra encerrar. Que igreja você quer ser? Igreja coelho ou igreja elefante? A decisão é sua. Ore e decida. Eu quero ser uma igreja elefante. Eu quero ir crescendo, crescendo, ganhando maturidade aos poucos. E não retroceder. Porque retroceder jamais. Eu quero caminhar pra frente. Se eu retroceder, a palavra de Deus diz lá em hebreus, Deus não vai ter prazer na minha alma. Decida aí e ore o que você deseja ser como igreja. Eu quero ser igreja elefante, igreja madura, igreja que caminha com foco claro. E é o convite que eu achei que ia esquecer. Não esqueci, né? Dia 19, terça-feira, aguardo você no canal Vanderlei Andrade, Palavra de Esperança. Vamos estar com Michel e Monara. São missionários em Moçambique, na África. Estão fazendo um trabalho fantástico lá em Moçambique. Só pra você ter uma ideia, Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. Tá acontecendo uma reviravolta interessante no país de Moçambique. Por causa de alguns corajosos que deixaram tudo pra servir a Deus lá na África. E nós devemos orar por esse casal jovem ainda. Deixaram tudo, estão servindo ao Senhor. Não perca, essa live vai ser muito boa e vai aquecer seu coração, hein? Vai ser muito bom. Tá joia? Encerramos. Deus abençoe você. Mais uma vez um recadinho. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like. É muito importante o like. e se inscrever lá no canal. Tá joia? Aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe você. Excelente semana na presença de Deus.